Olá, começa agora mais um Repercussão da Semana. Aqui você fica informado sobre as principais notícias do Judiciário Capixaba. Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo realiza mais uma reunião para solucionar superlotação na UNAI. O problema é antigo. A superlotação na Unidade de Internação Inicial, UNAI, foi o tema debatido em reunião pela Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça quer saber para onde irão os adolescentes com decretação de internação provisória da região metropolitana. A juíza da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória determinou a desativação da UNAI num prazo de dois meses, contados desde o último dia 9 de agosto. A unidade estava com cerca de 150% da capacidade de lotação comprometida. Enquanto a decisão de onde será a casa de passagem provisória dos menores que cometem infração na região da Grande Vitória está indefinida, ficou acertado junto ao governo do estado a transferência dos adolescentes do interior que estão apreendidos na Grande Vitória com o objetivo de desafogar a unidade. O IAS se comprometeu a localizar o imóvel na região norte, em São Mateus, e falou que irá transferir esses adolescentes para que haja uma solução emergencial na situação da UNAI, da superlotação da UNAI. O que existe hoje realmente é a ausência de vaga no sistema socioeducativo. Nós não temos vaga suficientes realmente e isso tem que ser criada a vaga. A vaga vai ter que ser criada e quem vai criar realmente o poder executivo está comprometido também a viabilizar a criação dessas vagas. E ainda, sobre o tema crianças e adolescentes, Segunda Vara da Infância e Juventude de Cariacica realiza primeiro mutirão de audiências para tratar da situação de menores em conflito com a lei. Confira mais informações na reportagem. A Segunda Vara da Infância e Juventude de Cariacica vem realizando uma série de audiências com menores em conflito com a lei. O objetivo é cumprir procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Vara, que passou a ter um juiz titular em maio deste ano, acumulava cerca de 4 mil processos dos anos de 2011 e 2012, que a partir de agora terão prioridade. Outro mutirão será realizado no próximo mês e terá continuidade nos meses seguintes. Até dezembro serão realizadas mais de 450 audiências. E para 2014, os mutirões já estão marcados a partir de fevereiro, para equacionar a quantidade de processos na Vara. A expectativa é a gente fazer ao máximo essas audiências e muitos desses processos a gente consegue até aplicar certas medidas que o menor sai daqui não precisando mais retornar ao judiciário. Então isso ganha o cartório, ganha a nós, ganha a sociedade, que às vezes uma única tarde vem aqui e resolve esse problema e não precisa mais voltar. Virtualização chega à 8ª Vara Criminal de Vila Velha. Um dos benefícios, por exemplo, será solucionar o acúmulo de processos. Em dezembro de 2012, a situação da 8ª Vara Criminal de Vila Velha era essa. Por aqui, tramitam cerca de 9 mil processos, de mais de 5 mil detentos, além do movimento diário de juntada de documentos. Volume de trabalho que faz com que algumas guias de execução se arrastem por tempo indeterminado, causando enorme prejuízo para a vida do interno, além de sobrecarga de trabalho aos servidores da Vara. Problemas que podem chegar ao fim com a virtualização anunciada em reunião com a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A Vara de Execução é uma Vara especializada e ela é um tanto complexa, porque ela tramita muito papel. E a digitalização seria para suprimir esses papéis que diariamente chegam à Vara demonstrando a participação dos presos que estudam, que trabalham e que trazem benefícios para eles de todas essas atividades. Então, com a digitalização, seria suprimido esses documentos. Isso aí agilizaria. Então, a proposta do Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, seria que essa digitalização acabe com esses papéis e agilize essa situação processual dos apenados. Em uma tentativa de resolver, de uma vez por todas, o problema, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou que seja realizado um mutirão para a virtualização dos processos. E o trabalho já tem data para acontecer. Como foi feita uma ordem de serviço na última quinta-feira, a empresa tem até 30 dias para se organizar, preparar todo o equipamento para poder estar indo na Vara, para poder estar digitalizando os processos. Precatórios. Quem aceitou receber dinheiro de precatório com deságio foi contemplado com a decisão da presidência, que realizou a entrega de alvarás de pagamento. O Tribunal de Justiça finalizou mais uma etapa no pagamento de precatórios no Espírito Santo e entregou os alvarás para 22 credores que firmaram acordo com a Central de Conciliação de Precatórios para receber o valor com deságio, quando se abre mão de até 50% do valor devido para antecipar o recebimento. Alguns credores esperaram 19 anos por esse dia. É um final feliz para mim, porque tudo é bem-vindo. As minhas despesas estão muito acima do valor meu, do recurso meu, mas eu estou satisfeito. Essa agilização é de relevância muito grande para a parte que recebe isso, que é a aflição financeira de quem fica décadas em tramitação com o processo e tal, é uma aflição muito grande e a pessoa quer ver resolvido isso logo, de maneira então que essa audiência de hoje é um marco realmente para que essas pessoas vejam o direito realizado, o processo terminado. Agora, o Poder Judiciário entra em uma nova fase no ordenamento dos precatórios. Nós hoje já somos o Estado da Federação mais bem posicionado do que toca pagamento de precatórios. E é possível que a gente chegue ao fim do ano com apenas um precatório pendente. Essa conversa que nós estamos tendo, o diálogo que nós estamos tendo com o Poder Executivo, eu espero que dê tudo certo e que o Estado do Espírito Santo possa sobressair a nível nacional com esse verdadeiro recorde. Dinheiro já está depositado em conta especificada pela Justiça. E no próximo bloco você confere algumas decisões de destaque emitidas pela Justiça Capixaba. E no próximo bloco você confere algumas coisas.